É o GM no beat, emplacando mais um DJ Aladim, o gênio dos beat Eu já me vi como jovem, fui do melhor pra pior As quedas me fez gigante, minha fé sempre foi o bastante Quase entrei no B.A., me faltou um pouco só Pra me virar traficante, minha salvação foi o funk E a esperança hoje bateu na minha porta, enquanto o crime tocava na campainha Minha mãe dizia, filho, vai chegar a sua hora, mas a chance de vencer era restrita Perdi as contas de quantos não deram a mão, foi vários não, que eu tive nessa louca vida É que eu tinha receio de pedir umas carona no buzão e o preconceito na cara do motorista Mesmo com pouco eu disse amém, vai que amanhã a bênção chega pra nós Só fazer por onde que a vitória ela vem, Deus me deu uma goma e um moto veloz E nessa vida o tempo vai mostrar quem é gay, quem é de verdade e quem é falso com nós E pras quebrada forte abraça e ama, as favela em uma só voz Olha pro céu e vê o sol que brilha, mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado pai por mais um dia, e essa luta nós não vai perder Olha pro céu e vê o sol que brilha, mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado pai por mais um dia, e essa luta nós não vai perder Obrigado pai por mais um dia, e essa luta nós não vai perder